e olha aí rapaziada aqui quem fala é o beck hall e o destaque da semana coisa tá pegando fogo no meio do mundo artístico se lembra daquela atriz de gérida e aquele que fez lá os dez mandamentos que era a mulher do 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 moisés olha eu vou ler que matéria beleza a fonte de informação é do site uau tá antonio fontinelli é indiciada por racismo e xerifobia contas de gérida e tiré é tiré antonio fontinelli foi indiciada pelos crimes de racismo e xenofobia pela delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância por causa de ofensas contra a atriz de gérida e tiré nascida no méxico nasceram mais aliás a informação foi dada pelo jornal o globo e confirmada pelo pelo ao pela polícia civil do rio de janeiro volta para os seus pais é melhor o que você faz disse fontinelli em seus em suas redes sociais após tiré revelar ter sofrido assédio por um diretor de novelas quando tinha 23 anos mesmo sem citar nomes antonio se sentiu ofendida por atriz ter trabalhado na mesma época em uma novela dirigida por seu ex-marido marcos paulo que morreu em 2012 após as ofensas e gérida entrou com o processo de atriz contra atriz e apresentadora antonio fontinelli então prestou depoimento na de cade e em seguida acabou iniciada segundo o colunista anselmo góis do jornal o globo a ex-mulher de marcos paulo manifestou-se o desejo de fazer um acordo com o ministério público para não ser processada é isso aí então a procurar pela reportagem tempo de nele gente rei ainda não ser pronunciado então tá aí né a esse processo que tá rolando contra a fontinelli é isso aí ó pessoal desculpa aí pela pela leitura da mão é bom e você o que acha deixa o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal ative sininho para receber nossas notificações por enquanto é só muito obrigado a todos um abraço do becker ao e até mais é isso